Váqueros, váqueros! Eu já vi operando aí um guicho Olha aí como é que se opera um guicho Nós estamos aqui para o Zermontem hoje e sempre nascentos para dar o pinto ao lado As vezes a gente tem que engolicar com dúvidas nos ferir, para não ferir as outras pessoas Recomeça sua vida, recompensa cada dia cada amanhecer O reconhecimento do trabalho certamente as vezes está com o sucesso dos seus resultados e as vezes a gente tem que ser todos nós E aí 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 Acabou de assistir agora como é que opera um guincho, né? Nunca desista dos seus sonhos. Não tome decisões com a cabeça quente. Condutor, rapaz, no trânsito, quem faz é você. Obedeça a sinalização de trânsito. A cada amanhecer, a cada dia, reconstruir sua vida. Recomece. Dá um passo pra trás, não é desistir. É repensar e recomeçar a vida. Reconstrua sua vida. Obrigado por assistir os vídeos do Braz Cansação Macambira. Seja bem-vindo ao canal Braz Cansação Macambira. Você ouviu aí uma operação do guincho? Descarregando aí o veículo. Senhor, vós que fosse sábado, eu criei os índios e os mares. Parecei ter esquecido o nosso sertão. Vós que desce a alma à terra para dela tudo tirar. Não nos desce a mesma só. Olhem hoje a Deus. Indicou o generoso forte a nós, guerreiros de carra, tringa. Deixe na resistência ao sol. A sabiência para da natureza tudo aproveitar. A força de vontade para continuar a lutar. E o inimigo de amarregoar. Obrigado, Senhor Deus, porque aqui nós somos meio que um ser humano comum não pode sobreviver. Por só os perseverantes, forte assim. Aqui, consegue lutar. Brasil, você tá um cá, tem cá. Nunca desiste dos seus sonhos. Nunca. Estude todos os dias. A riqueza do ser humano é o estudo. A riqueza do ser humano é o estudo.